Olá, agora você já sabe, eu estou aqui no AU Online e em 2023 nós vamos estar juntos, levando mais informação e entretenimento para você e para a sua família. E para isso, a gente vai precisar se desdobrar. É isso mesmo, Leandro, o trabalho vai ser redobrado, porque neste ano o AU completa 10 anos e a gente vai trabalhar muito para levar o melhor conteúdo até você. Siga as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga o nosso Facebook e também o nosso Instagram. Acesse agora mesmo o auonline.com.br. AU Online 10 anos, a informação em tempo real.